Oi, Granola, o que tá fazendo aqui, meu? Oi, Granola, tá tudo bem? Que doideira, mano. A galera pediu pra eu comprar um cachorro, eu comprei, mano, um cachorro. Olha, galera, o negócio é o seguinte, esse daqui é o meu novo cachorro, ele se chama Granola. E aí, Granola? É, pessoal, 2022, o ano da Copa do Mundo, vocês acham que eu vou comprar um cachorro de verdade? É ruim, hein? Já não é fácil cuidar da minha vida que eu moro sozinho, imagina eu cuidar de um cachorro, pessoal. Então eu resolvi comprar o Granola aqui, ó. Olha, olha, pessoal, toda sexta a gente reage aos shorts que estão mais bombando. Ó, eu quando tiver um filho, galera, ele vai toda hora vir aqui do meu lado pedir um negócio, ó. Salada, quer? É salada. Não, né? Não quer salada. Aí eu vou escondendo pra dar esse chocolate dentro. Quando você quer comer um doce depois que vira mãe, ó. É, minha filha, é só assim pra comer doce mesmo. Na real vai ser o seguinte, o meu filho não vai querer jogar videogame. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou desconectar o cabo. Achamos a fonte da juventude. Caraca, velho, funcionou, mano. Deixa eu testar aqui em casa. Eu fiquei calvo! Gato. Ah, eles vão testar o negócio pra cortar as patas do gato. Com a tesoura. Meu Deus! Cortar a unha do gato, que é as patas do gato, é a unha do gato. Banana. Ah, eu quero isso. O que que eu faço, papai? Tá bom. Picolé de banana. Chocolate. Agora deixa de banana. Banana. Agora corta o meio. Sendo o balito. Coloca um palito. Agora, vergonha na pasta de amendoim. Coloca na pasta de amendoim. Mas ela é impossível. Escolha! Olha isso, pessoal. É um picolé de banana. Cara, que coisa... Sensacional, gente. Pô, galera. Fui tentar fazer esse picolé de banana, mano. Ó, estourou o cabo do picolé aqui. O negou palito. Tentei colocar Nutella. E, mano... Nutella com banana. Mano, tem de voz em casa. Eu quero peidar. Uai, por que não peida? Porque eu acho que vai fazer barulha. Tá, eu vou disfarçar com a colher. Anda logo. Um, dois, três e... Mano! É, confesso. Tu já ficou com vontade de dar um... É, soltar uma daquelas, mano. No meio de... Em público. E já disfarçou. Não, já, mano. Eu confesso, mano. Quando eu era criança, eu pedia muita coisa pra minha mãe. E agora eu sei o que que ela entendia. Quando eu pedia, por exemplo, brigadeiro. Olha só o que que minha mãe entendia. Quero brigadeiro. Vai lavar o banheiro. Vai lavar o banheiro. Aí, do nada, eu pedi pra minha mãe uma coxinha. Eu lançava bem assim pra ela, ó. Eu quero essa coxinha. Vem aqui limpar a cozinha. E ela, vem aqui limpar a cozinha. Mãe! Chocolate! Vem aqui pegar esses baldes. Mãe, eu quero chocolate. Vem aqui pegar esses baldes. Chocolate! Vem aqui pegar esses baldes. Vem aqui pegar esses baldes. Eu quero... É sempre assim, galera. É sempre assim. A mãe, a gente fala uma coisa, mas a mãe escuta a outra, mano. Eu falo, mãe, eu quero chocolate. Vem aqui pegar esses baldes. É bom, tem que ajudar a mãe e o pai em casa aí. Faz parte. Olha, tem outro negócio que tá bombando muito aqui nos shorts, que são as maquiagens. Olha só o poder de uma maquiagem, pessoal. Ver o susto que minha mãe levou no final. Olha isso. Eles são irmãos. E acabaram de virar irmãos gêmeos. Meu Deus, mano. Ficou igual. Caraca, mano. A mãe ficou bugada. Olha, pessoal. Tem uma dancinha que tá bombando muito que se chama a dancinha dos cria, que é mais ou menos assim. Mãe ensinando a limpar o bumbum. Desenrola, passa e joga no cestinho. É isso daí. Desenrola, passa e joga no cestinho. Olha, galera. Essa mãe aqui tá sofrendo, pessoal. Ela não consegue mais comer. Eu tô com dó dela. Ela não consegue mais comer chocolate, essas coisas. Olha isso. Quando você quer comer um doce depois que vira mãe. É plástico. Que dó, mano. Que dó. Olha que experimento legal, galera. Eu já usei aparelho quando era criança. E olha isso. O que quebra os brackets, né? Que são aquelas pedrinhas, né? Que ficam no aparelho. Isso daqui é um torresmo. Torresmo não quebra. Chocolate também não. Pirolito. Ai. Marshmallow. Não. Amendoim. Caraca. Ó. Eu acho que o que quebra, pessoal. Mano, nada quebrou, velho. Você é burro, cara. Que loucura. É, mano. Esse aparelho aqui é resistente. Olha, eu tenho um pouco de preguiça de dobrar a roupa. E olha só o que essa criança tá fazendo, pessoal. Mano. Ela pegou um papelão. E isso aqui facilita pra dobrar a roupa. Nem a pau, velho. Olha isso. Ok. Dobra de um rito diferente, mas... Como que eu nunca pensei nisso, velho? Pleno 2022. Quem faz isso com uma Lamborghini? Mano. Lamborghini abandonado em Dubai. Meu. Deus. Do céu. Olha o pneu, mano. Isso aqui é uma Lamborghini com taxa. Vale muitos milhões e milhões de dólares. Olha isso, velho. Meu Deus. Em Dubai. Olha. Quanto custa a Lamborghini com taxa? Um milhão e trezentos. Existe apenas 112 exemplares. Você já viu como que é a Porsche de um agro? Agro rotina. Olha só. Esse daí escuta boiadeira, velho. Esqueça tudo. Porsche do agro. Olha isso. Essa aqui é a Porsche do agro, pessoal. Meu Deus. É uma 911, velho. Uma 911. Nossa, mano. Enferrujou a roda, velho. Enferrujou. Imagina por dentro, velho. Ah, e tem uns doidos que jogam sal grosso na Porsche. Pra não dar zica. A tensão do barulho desse carro, velho. Deixa eu ver se tá igual do pai. É. Ó, de novo, ó. Vai. Você tá doido, mano. Quem sabe um dia. É forte. É forte o Mustangão, mas é igual o Gaita. Só toca quem sabe. Vamos ver se esse aqui sabe dar o toque no Mustangão. Esse aí parece o pai pilotando. Que isso, mano. É, galera. Tem que ter o dom. Vai, irmão. Lança a braba, ó. Mais um Mustangão. Faz um burnout. Nossa. Vocês viram aqui, olha. Deu uma sambadinha, mano. É, 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 mano. É muito tenso de controlar, velho. Sem controle de tração, velho. Eu sempre quis fazer isso. Mano. Eu sempre quis fazer isso quando era criança. Ah, é. Eu garanto que você vai amar. Coloca o gelinho e bate o bem. Coisa o folhinho na melancia e coloca a torneirinha. E vai ficar desse jeito. Ou você desmolta a melancia e peneira ela bem. Depois você me agradece. Porque faço assim, tá pronto. Ô, mano. Fazer isso numa resenha com um amigo, tira a onda, velho. Torneirinha de melancia. Essa daqui é a carne mais cara do mundo. Meu nome é Chefiotto. E antes de mais nada, bora abrir esse negócio que era tão chique que eu achei que eu tivesse abrindo um iPhone. E nossa. Meu Deus. A carne vem dentro de uma embalagem, mano. Tipo, numa caixa. Nada nisso. Pra quem não sabe, esse é um Miyazaki, o Aguiu A5. Um Aguiu A5. A carne mais cara do planeta. Quanto que custa? A vaca que eles pegam essa carne, ela escuta até música clássica e recebe massagem. E sim, esse bife me custou mil reais. Mil? Uma focada no peito. Mas eu comprei... Mil reais? E pra comemorar um milhão de seguidores lá no YouTube. Tamo junto, pessoal. Mas como eu sei o que vocês querem ver, bora preparar. Você começa com uma frigideira em fogo alto, um pouco de manteiga clarificada e pra temperar. Só precisa usar sal. Ó, ele coloca só sal. Aguiu. Beleza. E agora vamos ver como vai ficar. O cara comprou uma carne de mil reais pra comer ela cru. Ah, não, mano. Larguei pras traças mesmo. Larguei, larguei, larguei. Que pe... Mônica! Papai! 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 Eu quando for pai... A criança tá ali de boa lavando a louça, ó. Enxugando a louça. O pai vai lá e coloca ketchup. Mônica! 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 Poupa! Olha que era de brava da mãe. Olha! Olha, eu acabei de achar um novo hack da vida real. Você aí que é casado e que quer pegar a grana do maridão, olha o que que tu pode fazer. Tu cola uma fita na bunda, senta em cima da grana e se veste. Aí quando tu levantar, ó... Ela colou dinheiro na bunda, velho! Aí roubou o dinheiro... Olha, o maridão nem suspeitou, ó. Mano, nada quebra o meu aparelho, velho. Quero ver alguma coisa quebrar isso. Oxi! Comi a língua. Sim. Quando acendeu... Isso eu sabia. É. Isso eu já sabia. É muito simples. É só tá... Essa mulher parece a minha mãe, inclusive, velho. Ó que doido. É só a minha mãe que me ensinou isso. Pega um palito de fósforo e coloca no óleo. Assim que o palito acender, igual mostra aqui, ó... Pega um palito de fósforo dentro do óleo. Ó, acendeu. É porque tá na temperatura certinha pra gente fritar, seja batata, qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu. Óleo. Brigadeiro. Tô morrendo de fome. Brownie. Sorvete. Tá. Bicho. Mano, lembra uma vez que era moda... Hoje em dia ainda tem, mas de enfeitar a taça. Era muito moda uma vez. Brownie. Brownie. Sorvete. Sorvete, flocos. Óleo. 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 Faz balaca no prato. Nutella na borda. Brownie. Tu bebe. Nossa, eu comi até o copo, mano. Mano, o short tá ficando muito top. Essa mulher vai me ensinar a fazer chiclete em casa. Fazer o pronto. Agora é só... Olha isso. Um te atravesa, coloque um marshmallow... Marshmallow. Eu não tenho em casa. Dá até vontade de ir no mercado comprar marshmallow. Colher de óleo e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Óleo de coco. Coloca um pouco de óleo na mão e mexa bastante os marshmallows. Adicione um pouquinho de amido de milho e vá mexendo até ficar com essa consistência. Até ficar com essa consistência. Caraca, chiclete em casa, mano. Que doido. Com marshmallow. Ó o hack. Olha o hack do Subway Surfers. Eu fiz um vídeo, pessoal. Saiu antes de ontem no canal. Mostrando um pouco das melhores jogadas de Subway Surfers. Pô, esse brother aqui é hack. Racão, racão, racão. Olha, quando tu vai pegar alguma coisa na geladeira de madrugada e você não quer acordar os pais, é isso que acontece. O copo bate na porta deles. Acende o fogo. Liga a televisão. Liga o aspirador. Puxa e descarga. E cai todos os copos, mano. É assim que acontece. Quando você não quer fazer, mano, nem um barulho às três da manhã. Aí, irmão. Fica em pé. Perdeu. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Aí, de costa, de costa. Isso, de... O cara se passou por um botijão de gás pra fugir da polícia. Olha, pessoal. Posta aqui o nosso react de shorts da semana. Comenta aí. Qual que você mais gostou? Eu acho que tu gostou do granola aqui, ó. Meu cachorro de estimação. E é isso, pessoal. Tamo junto aí. Lembrando que todo dia tem vídeo no canal 11 e as duas e meia da tarde. Assista um desses dois vídeos aqui, tá bom? Também assista um desses dois vídeos. Não sai do vídeo sem explodir o like. E a gente se vê na próxima. Tamo junto. Tô indo nessa. E tchau, tchau.